Música Estamos de volta com mais um rolê de Brave Fencer Musashi Vamos entrar aqui no bar, no restaurante, quer dizer E, bem, falaram que tinha umas paradas estranhas por aqui Tem um segredo, então vamos dar uma olhada Mas o que? É, com certeza não aparenta ser uma garrafa vazia O que você está fazendo aqui? Eu vou seguindo as garrafas, as garrafas Ah, tá doidão Ei, você é o dono do restaurante, não é você? O que você está fazendo? Eu só estou tirando uma sonequinha Ei, você está tentando roubar meu tesouro Tesouro? Ei Você é o que? Você que deixou os ghos fugirem? Ah, é, foi por isso que eu vim pra cá Eu queria me livrar deles É, isso aí, cabum Você está doidão, não está? Ah, sim, eu estou sempre doidão É, olha só Aí vai te mostrar alguma coisa Anda O chefe deles está atrás dessa porta Ah, sim, tem quatro olhos também Esses olhos são a dica para abrir essa parada É, agora eu não vou ter que escolha A não ser olhar ao redor Então, vamos... Espera, essas portas dá pra entrar? Dá pra entrar? Basicamente, são quatro portas E essas quatro portas vão ser um desafiozinho pra você passar Com toda a calma do mundo Vai, dá pra ir pra cá? Ah, dá pra ir pra cá Não, porque eu estou... Vou trocar e botar pra espada normal Os gols são fortinhos Eles aguentam bastante porrada Eita, porque eu pulei no... Ah Tem a rampinha ali Será que você usa a terra? Não é o uso de terra aqui? Não, não deu certo Será que essa parte aqui é do final? É, eu já transportei pro início do bagulho Ah, tem mais umas portas aqui Como é que eu vou atravessar aquilo? Não tem como atravessar isso no pulo Ah, agora entendi Será que... Ah, sim, que ativa o olho? Não, acho que é outro rolê que ativa o olho Ah, se você encostar nessa bola Você pega fogo Se você ficar longe dela Você não enxerga nada Ué? Socorro, tá muito escuro Agora sim Ah, meu Deus Um vinco field Ah, tá mais um carinha Ainda falta mais da metade, né? Mas... Vamos seguindo Tem coisa pra cá? Ah Ah Eu tô odiando essa câmera Ah, vou seguindo Ia ver se ele dava uns coraçãozinhos Pra não ficar usando o item depois Mas... Paciência, né não? Ah Ah Ah, meu Deus Ele... Ele... Ele tá rastejando Volta a luz aqui Por favor Ah Ah, não tantas Eu desviei muito na cagada Ah Esquerda? Ah Voltei pro início Ah, mano Eu tô com o maior ataque bom Vou tentar pra direita Agora Parece que é lugar novo Eita, porra Ah 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 Aqui é a parede Ah Mas tem coisa pra cá Bicho estranho Ai Ué Ué Como é que eu pego o ataque deles? Ah Tá Foi Mais vidinha Pô Eu preferi o fogo Do que esses morcegos Ai Pera Tá Degrais Aí deve ter degrau Aqui também Legal Degrau Ah Para Acho que tem uma coisa pra cá Tem não Cara Eu vou na esquerda de novo Espero não voltar pro início Acho que não é início não É Parte nova Ah Meu Deus Preciso de item Ah Eu tenho que defender Faz mais sentido Nossa Eu fui muito idiota I Caralho Ah Qual foi Sumiu O coração Porra Era o coração De cem Mano Ah Eu vou passar direto Como é que eu vou tampar na porrada Com os bichos pegando fogo O que que tem aqui Powder É Vacilo Os bichos pulavam na minha cara Epa Pronto É esse o rolê Basicamente Vão ter várias partes Que você Tem que fazer A parte inteira Até você Ué Não é pra aqui não Não é pra aqui não Tô indo errado É pra cá É Deve ser Eu fiz essa daqui Agora eu vou fazer Essa daqui Tem numeração Nessas portas Não entendi direito Ah Eu lembro que esse bicho Tem um ataque muito legal E que é difícil Pegar o ataque dele Eu acho Que não dá pra defender Assim Direto Não Ah Pô Moussa Acho que tá com sono Vou dar uma descansadinha Na verdade Usei Menta Que é melhor É recarrega Acho que 50% Da Muito obrigado Eu vou até matar Um pouquinho Mais desse Pegar um pouquinho De vida Pegar um pouquinho De BP Gente Que é isso Me dá coração Mais umzinho De 30 De 50 Ou de 100 Tá de boa Tô top 190 de HP Pera Ah merda Então É importante Assimilar O golpe Desse cara Porque tem Algumas paredes Que você vai Poder quebrar Aqui Né Shield Preciso Identificar O que é Esse item Ah Dei Mole Uh Vai Pula Pula Essa parte É bem Mais tranquila Do que a Outra Hihi Adorei Esse ataque Opa Opa Tá O que é Essa parte É um jogo De boliche Mesmo Eu preciso Fazer um strike Ah Que isso Sacanagem Foi Agora que matou Todos Mincofield Básico Bom que Eu carrego BP Né Ah Mais um Mercenário Para a parede Ode Hatch Ué Ah 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 Dá uma Sim Para quebrar Essa porra Olha Ai meu Adeus Ai meu Adeus Ai meu Adeus Ai meu Adeus 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 Deixe Que isso O tá Sim, na vida real isso parece ser bem perigoso Mas Aqui é até um rolê bem tranquilo Ô porra Mais boliche, mano Agora, mano, strike Uh E ela tava sentindo o strike Ai meu Deus, quanto bicho Não, não, solta, me 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 solta Eu não aguento mais esse maluco Eu tô exausto Ah, mais alguém Mais um mercenário Eu vou usar mais uma menta Porque eu tô começando a andar escroto E eu dei mole, eu tô com um porreira de antídoto Nessa parte do jogo, assim Nem tem nada com antídoto, sabe? Será que tem alguma coisa aqui? Tem não Talvez tenha outro lado da parede, né? Mas não tem como eu saber Dois olhos já foram coisados E o próximo vou fazer no próximo episódio já Até o próximo episódio É... nóis?